E em São Paulo a semana começa com vacinação contra o sarampo. A meta é imunizar quase 3 milhões de pessoas. Vamos então até lá conversar com Ricardo Ferraz. Oi Ricardo, bom dia pra você. Quem que é o público-alvo dessa campanha? Bom dia Carla, bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. São justamente aquelas pessoas que têm entre 15 e 29 anos de idade, Carla. A parte da população que mais está propícia a adquirir infecções. O Ministério da Saúde decidiu fazer esta campanha em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Já que somente este ano, São Paulo registrou 51 casos da doença. Ano passado, o Brasil viveu a reintrodução do vírus do sarampo, vindo principalmente do exterior, Venezuela e também outros países. E viveu um verdadeiro surto. Foram mais de 10 mil casos registrados. A meta da campanha é vacinar 95% da população. Começa hoje, vai até o dia 12 de julho, sendo que o dia D, o mais importante, quando as ações se intensificam, será o dia 29 de junho. A vacina tríplice viral imuniza a população, além do sarampo, contra os vírus da cachumba e da rubeula. Ela é gratuita, está disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em praticamente todas as UBSs dos municípios brasileiros. Pelo calendário do Ministério, essa vacina, originalmente, ela é dada às crianças quando elas completam um ano de idade. Portanto, se por algum motivo você que está nos assistindo não tomou essa vacina, é importante que o faça, não dá para perder essa oportunidade. E não tem desculpa, não adianta ter medo de injeção, viu, Carlos?